Coordenador do Serviço de Administração e Finanças, Centro Integrado de Gestão e Crise, Dionísio Santos Rato, Declaração, Né, Lirúcio, Discussão e Sala Plenária, Parlamento Nacional, Quarta Semana, Né. Dionísio explica, Orçamento NB gasta baseado a desenha no Objetivo Geral, Rúcio Subprograma, NB identifica caso Covid-19, Vitor, Detecta. Rúcio, parte da operação e solicitação, mostrimos o orçamento dos fundos de reserva de condições de 50 mil, Rúcio e Belé facilita a operação e a solicitação. Depois da aprovação, Rúcio, na independência do orçamento do fundo Covid, Itamós consegue executar o orçamento total de 451 mil. De acordo com os fundos de reserva de condições de 12 mil, o que o o forçamento do fundo Covid-19, total de gastos de 6.7 mil, Rúcio e Belé facilita a operação de 168 mil. A gente tem que fazer o nosso programa de desenvolvimento, que é o objetivo geral, com a explicação antes, com algo que é atingido. A gente tem que fazer a estrutura que o seu programa identifica casos de Covid, detecta o contato, e a atividade reforça a vigilância da epidemiologia, e o gasto de 100 mil tardes. Depois, o gasto de atividade operacional é 351 mil. Orçamento Fundo Covid-19, Ramutu Ktokon Atusrua Limanulo, aprova o Parlamento Nacional, promulga o Presidente da República, e a Louronem Fulham Abril, que autoriza a realização de transferência extraordinária do Fundo Petrolífero. Dalia Fatima, Zuaniku Pintu, Zyemen.